A Bicuzinha da Larica, véi! Cadê a Amanda? Cadê, cadê, cadê? Filma o meu recheio. Filma o meu recheio. E olha o bote dela, véi. Filma o meu recheio. Hum, gostou? Gostou a panqueca, amantei. O pé, né? O bicho, sacana! Franguinho de entrada, qual é? Qual é? TV, claro, uma TV ligada. Não gosto mesmo.